Marc de France, hoje Paris com clima agradável. Eu sou o Guga Villani, ao meu lado na cabine da EA Sports, o comentarista é Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. Paris Saint-Germain e Manchester City. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo, mas eu espero um bom jogo. Batida pro gol, Ângel de Maria, soltou a bomba, direto pra fora é tiro de meta, Caio. Sobrou vontade, faltou precisão, acabou mandando muito longe do gol. O corte é bom. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Mbappé! Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Mbappé! Gol! Dobradinha! Dá o doblete pra ele! A topia até dele! O PSG vai puxando o ataque. Não durou nada. O ataque já tá interrompido, vamos pro jogo. Phil Foden. Bernat. Mbappé. De Maria! Intercepta a zaga, mata a jogada. Toque pro De Bruyne. Jesus! Gol! É do Manchester City! Dois a um no placar e a bola volta a rolar. É jogo de paciência, eles vão tocando, estudando a defesa, pra achar a brecha. Gabriel Jesus. Bernardo Silva recebe. Recebe Gabriel Jesus. E de goleiro! Verratti. Messi. Mbappé. Neymar! Recebeu, tocou de volta. Sai bem o goleiro, pega a bola enfiada, chega antes do atacante. Cancelo. Foden. Tenta dali! Afasta o goleiro, afasta o perigo. Bernardo Silva. Intercepta e mata o ataque. Hakimi. Verratti. E o árbitro da falta. Dali dá pra mandar pro gol. Vai bem na falta. Pega o goleiro e não solta. Não solta. Toca, entrega a bola de presente. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Quero ver, pra empatar. Navas fecha o gol. Chega bem, a marcação corta o passe do Mbappé. Pega o goleiro e não solta. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Gabriel Jesus bateu. Chega a zaga e toma. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. E isso pode ser muito perigoso, mesmo à frente no placar. Na hora que você dá a bola... Bateu, é agora! Não passa da zaga. Rodri. O City perde a bola, para na marcação. Marco Verratti. Mbappé. Marquinhos. Marquinhos. Sérgio Ramos. Olha o PSG indo para o ataque. Subiu a bandeira, não vale mais nada. Impedimento apertado. 100. 100. Sensacional, Caioba. O Manchester City mostrou quem manda na temporada 17-18 da Premier League. 100. 100 pontos. Redondinho. Superando o recorde de 95. Sem falar que foram 106 gols feitos. E só 27 sofridos. Boa chance, vai empatar. Limpo o lance, só na bola, precisão cirúrgica. Sterling. Pega na trava e vai embora. Bateu de primeiro, do jeito que ela veio de voleio. Caio era bom nessa. O que é que faltou, Caio? Sinceramente, faltou a bola entrar, porque o movimento foi perfeito. Foi por pouco. Bateu no meio da área. O placar mostra. 2 a 1 até aqui. E o árbitro encerra a primeira etapa. Segundo tempo. Bola rolando. Com a saída do City. Vamos nessa. Ele intercepta o passe. Liso. Sterling passa. Desarma. Mata o ataque. Falha da marcação. Deixou ele passar. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Bernat. Ashraf Hakimi. O PSG vai puxando o ataque. GOOOOOOOL! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Lionel Messi. Mbappé recebe. Neymar com ela. Mbappé. Recupera. E é pênalti. Que tá ruim. Sempre pode piorar. Olha a desvantagem podendo aumentar. Caio. O time tá muito nervoso em campo. Guga. Assim fica difícil reagir. parte pra bola, Neymar. GOOOOOOOL! Frio no lance. Ele mete o pênalti no gol. 4 a 1 no placar. A bola volta a rolar. Bernat. Passe errado. Passe errado. Direto na marcação. Protege bem a bola. Bola recuperada. Bola recuperada. Vem o City. Põe uma bola. Bola bloqueada. Pra fora. Ele tentou o golaço. Olha lá. Bebeto pegou ela no ar. Bateu pra fora. Caio. Grande Bebeto. O rei do voleio. Bernat. De Maria. Dali pode bater na área. Saiu e vem o escanteio. Bateu. Bola viaja pra área. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. Bem, Marquinhos. Corta bem o passe. Vai bem. Corta o passe. Leonel Messi. Marquinhos. Toque errado. Entrega pra zaga. Glória. Glória. Recebe Jesus. Sterling. Pra fazer. Gol. A virada é difícil. Quase impossível. Mas pelo menos eles jogam sério. Fazendo a parte deles. 4 a 2 no placar. Não tá faltando gol hoje. Chance pro cruzamento. Corte. Corta bem. Boa leitura do lance. Achou a opção. Mandou por cima. O Manchester City perde a bola. Erra o passe. Vinaldo enviou. Boa bola. Opa. Parecia um bom ataque. Não deu em nada. Morreu. Olha a chance do contra-ataque. Boa bola. Dá pra aproveitar. Arbitragem confirma. Escanteio. Olha, Caio. A alteração, pelo menos pra mim, não deixa dúvida. Ficou bem abaixo e por isso saiu. Pra mim também. Não tava funcionando em campo. É uma substituição que faz todo sentido. Foden. Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. Bernat. Bernat. Vinaldo. Verratti. GOOOOOOOL! Lagar cada vez mais elástico O time tá voando Ótima enfiada de bola Ferrat Perde a bola no desarme Ela sai em escanteio Substituição Jogo parado Cobrou na área Tira da linha do jeito que dá De Maria com ela Messi recebe Pega o goleiro Eu tava quase cantando, Caio Essa aí passou, essa aí passou Essa aí passou Vai, vai, vai Passando Essa não foi não Essa ele pegou Vai, vai, vai Ele pegou Gundogan Vem com a bola no pé Em cima da zaga E recuperou no ataque Temos mais dois minutos Para a bola parar de rolar Acompanha, corta a bola Barês carrega Retoma a marcação Fim de jogo Fim de jogo Para vibrar com a galera Na arquibancada Vencer em casa É sempre bom A equipe ditou O ritmo do jogo E castigou o time adversário Lá na frente Vitória merecida A equipe diz Escopá-nos 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 Obrigado.